Olá a todos, mais um vídeo de respostas a suas perguntas no Instagram. A primeira tem a ver com as funções do SPALA, que são inúmeras, naturalmente, algumas mais óbvias, outras menos, algumas mais visíveis por parte do público, outras menos. Vamos começar pelas características mais performáticas, o SPALA é um líder, precisa ser um líder, precisa liderar na hora de tocar, isso significa que precisa um pouquinho ser regente, não porque ele tem que reger a orquestra, porque naturalmente tem um regente, mas todo o gestual dele precisa ser claro. Eu já toquei na segunda cadeira, como SPALA na Itália tem uma conformação diferente, tem três SPALAs e o SPALA que toca naquela semana, tem dois SPALAs que tocam sempre, e o segundo SPALA não senta do lado, mas senta atrás. Eu já toquei como SPALA, atrás do SPALA daquela semana, e eu vi quanto incomoda que um gesto não tenha uma certa relação com o timing correto da entrada. Então, o gestual, embora não precisa ser estudado, precisa ser orgânico com a música que se toca. Então, esse lado gestual, na hora de liderar um concerto, é muito importante porque dá clareza para todos os violinos e para todos os outros naipes, e dá também uma certa segurança, porque, às vezes, tem maestros um pouco menos claros, e justamente onde o maestro é menos claro, o SPALA tem que suplir um pouquinho com sua capacidade de liderar. Naturalmente, tem a questão dos arcos. A questão dos arcos é uma questão bem complexa de abordar, porque o SPALA coloca os arcos, e aí entram todas as capacidades, conhecimentos sobre estilo, sobre articulação, sobre também conhecimento do instrumento, imaginando já como um determinado trecho vai soar melhor. no naipe, mas também é o lado mais difícil, tem o relacionamento com o regente, porque, muitas vezes, os regentes pedem mudanças nos arcos, e, rapidamente, durante os ensaios, para não perder muito tempo, o SPALA tem que saber o que dá para mudar, o que é melhor não mudar, por que o regente pede essa determinada mudança, e o que ele quer obter com essa mudança. Então, você tem que decifrar um pouquinho as intenções do regente e tentar rapidamente aplicá-las, porque vocês chegam, eu chego com meus arcos, com meu material pronto, quando o regente pede para trocar, existe um motivo, e vocês têm que, rapidamente, se adaptar a uma nova concepção. Essa flexibilidade é muito importante, é muito importante a velocidade também, porque, durante a semana, os ensaios não são muitos, e precisa ser extremamente rápido em tomar decisões, falar o menos possível, saber focar o problema e resolver rápido. Os regentes, na hora de ensaiar uma orquestra, isso é muito importante, os regentes, na hora de ensaiar uma orquestra, não querem mais problemas, o SPALA tem que fornecer soluções. Isso é muito importante para a tranquilidade do regente e da própria orquestra, porque, senão, se o regente não obtém soluções possíveis, começa a ficar mais nervoso, e isso afeta um pouquinho todo o clima do ensai. Bom, e depois tem o lado muito mais impalpável do SPALA, que é aquele de um líder que representa a orquestra como identidade, que deve ser extremamente disponível em escutar um número muito grande de pessoas que pensam diferente, que cujas necessidades são diferentes, cujas ambições são diferentes, e, escutando todos, tentando ter ouvido aberto para qualquer tipo de conversa, saber tomar decisões que, às vezes, naturalmente, não são sempre super politicamente corretas, mas devem tentar sempre tomar decisões em benefício do grupo. Então, escutar todos, sim, ser extremamente aberto, ser disponível, mas saber também tomar decisões impopulares. Então, precisa de muito equilíbrio, muito equilíbrio, muita tolerância, e, muitas vezes, precisa engolir alguns sapos, contar até 10 antes de responder, para não responder algo que, depois, do qual a gente pode se arrepender depois. Enfim, eu espero ter feito em 7 minutos e 40 segundos um panorama mais ou menos completo de quais são as funções do espalda. Outra pergunta era sobre como fazer render o estúdio. Eu sempre parto de um ponto que, para mim, é muito importante. Planejamento. Vocês têm que ter um planejamento. às vezes, começar o dia sem saber bem o que queremos fazer não é bom, por causa que falta essa organização, esse planejamento. E ter um planejamento do dia, saber mais ou menos quanto tempo temos à disposição, saber o que precisamos estudar, quais coisas precisamos priorizar. É uma ajuda muito grande, nesse sentido. Depois, o que posso responder é assista ao vídeo que eu publiquei aqui no YouTube, das quatro etapas do desenvolvimento. Eu acho essas quatro desculpem, essas quatro etapas fundamentais para um desenvolvimento feito da maneira melhor possível. E a última pergunta sobre a resistência no estudo para estudar mais, para conseguir estudar mais sem cansar. tem sempre a ver, se conecta um pouquinho com a pergunta anterior, tem a ver com planejamento. E, além do planejamento de cada dia, não começar a estudar sem ter uma ideia do que se vai trabalhar e por quanto tempo, mais ou menos. E, além disso, regularidade. A regularidade na quantidade do estudo também é algo que pode nos ajudar a criar uma consistência no estudo. Tá? Por hoje é isso. Tchau, tchau.